Oi, prazer, meu nome é Vitória e eu sou aluna de foto transversal do Projeto Guri. Sabia que você pode baixar o app da Nota Fiscal Paulista em seu celular e fazer doações para o Projeto Guri? É fácil, basta fazer o login com o seu CPF e senha. No aplicativo, procure o Projeto Guri e pesquisar entidades. Basta digitar Amigos do Projeto Guri ou nosso CNPJ. E depois disso, é só salvar o Projeto Guri em suas entidades favoritas. É possível fazer a doação manual usando as chaves de acesso, sem chave de acesso e nota fiscal. É possível também fazer a doação dos cupons fiscais pela leitura do QR Code. Obrigada e eu conto com a colaboração de todos. Legenda Adriana Zanotto